Boa noite pessoal, meu nome é João Humberto Cardoso, mais uma vez aqui com as pedras preciosas e mostrar aqui minha última inversão, enquanto tem mais algumas configurações a mais, é para proporcionar a adaptação melhor, aqui tem todas as configurações, até 90 graus, 9, 8, 7, 6 e para por que eu prendo com isso aqui, aí ela pode, ela vai até mais para frente, vou achar aqui melhor para vocês verem, é zero grau, tá bem? Não dá para ver pessoal, aqui não tem posição não, mas aí dá para você ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 graus, que são 96 facetas, o que eu uso também para prender, para não sair da posição, é outro prendedorzinho também, aqui não vai sair da posição não, tem mais que eu fiz essa parte aqui, que eu fiz que é para baixar e subir, se eu quiser subir mais, como é que eu chamo, o lado direito, sentido horário é isso, sentido horário, ela vai subir, né, sentido horário, ela vai subir, aqui ó, ó, vai subir, ante horário, vai descer, isso, tem mais uma funçãozinha, né, que proporciona mais um trabalho melhor tem essa aqui que é para se eu quiser subir um lado mais que o outro né para que a pedra fica um pouquinho desregulada eu posso dar regulagem nela gostou e tentando na direita ou no lado esquerdo então pessoal esse eu vou fazer o teste como é que vai sair eu não vou começar a lapidar amanhã porque eu tenho que ir dando pausa para você ver que eu já fiz a mesa da pedra que é uma organeta assim ó tá bem bacana com mais alguns detalhes assim que é justamente para conseguir lapidar uma pedra melhor com melhor perfeição e curtiu aí deixa o like aí falando os comentários que acharam né eu fiz esse suporte aqui que é para mim levantar quando eu quiser posso levantar arredicar daqui eu creio eu que vai ser ser melhor para mim é bem firme mesmo sendo feito de madeira ficou bem firme é e aí e aí e aí e aí a pessoa até o próximo vídeo obrigado a todos aí ficou com deus